A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. São nove horas e cinco minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 30 de outubro de 2014. Está começando na Globo Natal. Mais um Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades do dia em que você nasceu. O Cidadão Globo cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. E o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, França Júnior. Vamos atualizar os meus amigos e as minhas amigas com relação a tabelas. Falei tabelas de pagamento. Primeiro, começando com o INSS. Hoje, terminação número 4, quem recebe até um salário mínimo. Está previsto. Depois não diga que eu disse que vai sair. Dizer que vai sair é uma coisa. Que está previsto é outra. Pagamento do Estado hoje e amanhã. Também a Prefeitura Municipal pagando hoje e amanhã. Recebeu o papelzinho amanhã. Passa lá embaixo. Meus amigos, minhas amigas, desejo a todos muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe a cada um que esteja ouvindo nesse momento. Que assim seja, em nome de Deus, Todo-Poderoso pegou o papel. Está certo, Levi. Daqui a pouco, mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E a música de hoje, na verdade, na voz do Paulo Diniz, mas não foi ele que compôs, né? A letra é um poema do Carlos Drummond de Andrade. E essa música fala de um momento na vida que qualquer um de nós pode passar, de angústia, de sofrimento. Porque essa música pergunta o tempo todo, e agora, fulano? Que aqui o personagem é Carlos Drummond, apelidou de José. Então a melodia toda é, e agora, José? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E agora, o que será de você? Então, para você que já viveu um momento desse, e queira Deus você não viva, porque é um momento de angústia, em que você, na verdade, você se pergunta a si mesmo, e agora, né? Como farei para sair dessa situação? Como é que eu vou agir agora para melhorar a minha vida? Paulo Diniz, e agora, José? São nove horas, doze minutos, nós voltamos daqui a pouco, no Manhã da Globo. Rádio Flamor! Estamos apresentando... Manhã da Globo! Com Duarte Júnior. Bom dia, na Rádio Globo! Nove horas e quatorze minutos, na Globo. A Drogaria Santa Fé está credenciada na rede, aqui tem farmácia popular, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinito, colesterol, Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica, válida da rede pública ou particular, o CPF e o documento com foto, tá? Quando você chega na Santa Fé, tem lá uma lista com os remédios que você pode levar de graça e também uma lista daqueles medicamentos que você pode comprar com descontos que vão até 90%. E tem mais, não esqueça, genérico, barato, de verdade, você já sabe, é na Santa Fé. 3201-2525, 3201-2525. Daqui a pouco tem Cuidando de Você, a Dica de Saúde do Manhã da Globo. Show de notícias agora, ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Quadrilha bloqueia a entrada de cidade no RN e explode caixas eletrônicos. Crime aconteceu na madrugada de hoje em Campo Redondo. Vã que transportava pessoas doentes foi usada para bloquear a estrada. Se alguém tem dúvida, quem é que manda no Brasil, é melhor parar de ir, né, parar de ficar perguntando. O que é que está acontecendo no Brasil? Não precisa perguntar. Uma quadrilha especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos explodiu terminais do Banco do Brasil e do Bradesco na madrugada de hoje em Campo Redondo, que fica a mais ou menos uns 140 quilômetros da capital. Segundo a PM, as duas agências ficam numa mesma rua distante de 50 metros uma da outra. Para evitar qualquer possibilidade de reação da polícia, um veículo foi usado para bloquear a estrada que dá acesso ao município. Grampos de metal foram jogados na pista e um dos assaltantes ficou de prontidão, armado com um fuzil, em frente à delegacia. A quantia levada não foi divulgada, mas deve ter sido uma quantia boa, deve ter sido uma grana boa. Dois bancos, ainda mais período de pagamento, né? Os bandidos encheram a burra de dinheiro. E você sabe que quanto mais dinheiro na mão dos bandidos, pior para nós, né? Porque eles vão se armar mais ainda, vão se equipar mais ainda, vão poder corromper mais ainda. Tem muita gente aí que devia estar fazendo um serviço, mas está fazendo outro. Recebendo dinheiro, né? Essas coisas assim, né? Então, o capitão Valber Moura, que é comandante da PM na região, disse que a ação aconteceu por volta das 3 horas da madrugada de hoje. Ele disse que foram alertados por um vigia de rua que viu a movimentação dentro de uma das agências. Ele ainda ligou para o celular do soldado que estava de plantão na delegacia e disse que ele não saísse do local, porque um dos criminosos estava armado com um fuzil na frente do prédio. Você vê a situação difícil, né? Vocês entenderam? O capitão, comandante da PM na região, ligou para a delegacia e disse, soldado, não saia daí. Não abra a porta, não vá para a rua. O próprio vigia foi alvo de disparos, escapou por pouco. Quando os caras perceberam que o vigia estava ligando, meteram bala no vigia. A quadrilha ainda rendeu o motorista de uma van que fazia o transporte de pacientes para hospitais de outras cidades. Eles ordenaram que descessem do carro e fossem embora. Além do motorista, tinham três pacientes que foram largados no meio da pista. Depois, os criminosos pegaram o veículo e o atravessaram na estrada, bloqueando a passagem e a entrada do município. Grampos de metal foram jogados na pista para furar os pneus dos carros da polícia que tentassem perseguir os assaltantes. Depois que explodiram os terminais, fugiram com direção à cidade de Pico I, na Paraíba. Eles sabem disso, a polícia sabe disso, porque o veículo que eles usaram foi abandonado na estrada e foi incendiado. O carro foi encontrado ainda pegando fogo. Aí. Então, quando perguntarem a você quem é que manda no Brasil, eu não preciso responder, né? Você já sabe. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Voltamos a apresentar Manhã da Globo Com Duarte Júnior. Bom dia da Rádio Globo São 10 horas e 21 minutos, Bolsa de Empregos do Manhã da Globo. Eu tenho vaga para recepcionista, de preferência que more na Zona Norte. Não necessariamente, mas de preferência que more na Zona Norte. Mandar currículo para trevo.curriculos.com arroba.hotmail.com Eu tenho também vaga de pasteleiro com experiência comprovada. Telefone de contato 3207-8654 3207-8654 Você pode conferir também outras oportunidades nas páginas nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online Tribuna do Norte Online Com a linha de esmaltes Dote, você sempre arrasa nos looks. São mais de 60 cores incríveis entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitteres para você fazer bonito por onde você for. A marca Dote tem mais de 10 anos de qualidade e tradição. Os esmaltes Dote são produzidos dentro do mais rígido padrão de qualidade que garante ultra brilho, secagem rápida e duram muito mais. Você pode revender esmalte Dote? Ligue para a Comercial AP, anote aí 3421-1341 3421-1341 Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade Você pode mandar sua história aqui para o Manhã da Globo para o quadro A Procura da Felicidade Se você gosta de escrever pode escrever Manhã da Globo Duarte Júnior Avenida Duque de Caxias 106 Ribeira Avenida Duque de Caxias 106 Ribeira Se você tem e-mail manda para nós Se você tem internet manda para nós através do portal plenapaz.comunidades.net portal plenapaz.comunidades.net Você pode também utilizar o site da Rádio Globo Natal anote radioglobonatal.com.br E das 9h às 11h30 os nossos telefones à sua disposição para você sugerir o tema No horário do quadro que começa agora você pode ligar para dar opinião mas ao longo do programa você pode sugerir o tema anote aí 4006-6180 ou 4006-6185 essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade Olha é um texto longo mas eu vou resumir porque talvez muita gente esteja vivendo isso talvez não com certeza ela é casada há 12 anos ela sofre muito do marido ela disse que no início o marido era um cara legal quer dizer o namorado legal minha querida todo namorado no começo é legal carinhoso compreensivo aí depois a pessoa se mostra como ela realmente é porque assim é que é a vida e ela disse que o marido dela revelou-se um homem frio calculista bruto ignorante até na hora do sexo ele não tem compreensão com ela ele não pergunta para ela do que é que ela gosta o que é que ela quer fazer ela tem três filhos ela cuida da casa ela cuida dos filhos ela trabalha por conta própria para ajudar nas despesas de casa mas ele é frio ele não liga para ela final de semana é dele ele vai para o futebol vai beber com os amigos ela que se lixa se quiser ficar em casa fique se quiser sair sai se quiser ir para a casa da mãe dela vá aí ela tem uma amiga que é espírita aliás eu quero mandar um abraço carinhoso para os meus amigos para as minhas amigas espíritas porque a gente fala muito católico e evangelho católico e evangelho que às vezes esquece que existe também a doutrina espírita a qual eu respeito muito posso não concordar com algumas coisas mas evidentemente eu tenho que respeitar há pessoas no espiritismo pessoas maravilhosas pessoas extremamente caridosas e essas pessoas muitas vezes nem aparecem eu conheço um cara chamado José Medrado tem muita palestra dele no Youtube ele é espírita ele faz palestra no meio da rua para centenas de pessoas se faz no meio da rua é porque não cobra então mas aí voltando ao assunto aí ela conversou com essa amiga essa amiga é espírita ela disse olha você tem a paciência você já ouviu falar em karma ela disse não olha o karma é assim é uma espécie de pagamento daquilo que você fez em uma outra vida né porque para você crer no karma você tem que crer em vidas passadas né ela disse mas eu não creio nisso a minha religião disse que a gente só vive uma vez e tal aí a amiga dela falou não mas na Bíblia há elementos você poderia ler o Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec para você conhecer um pouco mais da nossa doutrina e você tenha paciência porque nada acontece por acaso aí ela falou o seguinte olha eu não vou negar as palavras dessa minha amiga me confortaram porque é muito bom você saber que seu sofrimento ele tem um sentido porque sofrer por acaso é como quem é feliz e não sabe porquê tem coisa mais besta do que você feliz não saber porquê está feliz então ela disse o seguinte essa abordagem feita pela amiga a confortou muito porque ela disse assim é então 12 anos de sofrimento não é por acaso eu teria feito algo é numa outra vida e agora estaria pagando mas ela diz assim e se não for isso e se eu estou dando a minha vida para alguém que não merece eu estou há 12 anos casada e daqui mais 8 eu estou com 40 anos e aí parece que ela casou com 20 ela tem 32 é 32 então ela quer saber de você meu amigo de você minha amiga inclusive eu queria ouvir alguém que seja espírita ou mesmo que não seja mas que simpatiza com essa doutrina porque ela disse que realmente é um grande consolo conforta a alma da pessoa a pessoa saber que não está sofrendo por acaso não é alô bom dia 40-06-6180 ou 40-06-6185 alô quem fala sou eu oi Terezinha oi Terezinha pode falar querida tá tudo bem se eu vejo que este caso é complicado você disse uma coisa muito certa como sempre você é um cara fácil você mais mais uma vez vai elogiar você pode estar namorado a mulher é tudo bonitinha dá um beijinho dá um arroz o cara vai embora ela vai dormir ela vai também falar e está tudo bem agora depois do dia a dia é que o bispo pega é verdade eu acho que é por isso que eu optei de não me casar porque eu acho que eu não aguentava uma coisa dessa não o cara 12 anos desse cara desse grosso você disse nem para o do século ele tem um menor carinho com a mulher é a puta filha é a filha que foi para o espírito a mulher que é espírita é Eduardo oi 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 a paciência porque o seu sofrimento tem um sentido você não está sofrendo por acaso aí o que sofreu pacientemente foi Deus Jesus foi que sofreu paciente e morreu pregado na cruz mal cheio daqui da terra eu mesmo eu não aguentava Deus me defende eu não aguentava um cara me casava com um cara para ele me dar um ofete me dar um estabelecimento e quando eu me levantava se eu pegasse eu forava ele pelo meio eu acho que eu fazia isso o senhor não me fazia tudo de bom Eduardo porque Jesus conforte essa criatura tá bom querida bom dia pra você alô bom dia bom dia Eduardo Júnior tudo bem tudo bem quem fala eu não vou me identificar eu sou espírita e queria participar da opinião ô amigo que bom conversar com você e então o que você acha então o que eu acho que todos nós trazem um carma aqui pra terra perto de vida de papada porque a própria bíblia revela isso aí quando Allan Kardec ele disse que cada um paga por fim cada um pega por a cruz e carrega então eu acho que todo o proteto que nós passamos aqui na terra foi alguma coisa que a gente pagou no outro mundo de repente uma pessoa bebe muito então talvez foi algum espírito que aquela petróleo encarnou aqui na terra e cumpriu o papel dele no outro então eu acredito que essa jovem está passando pela carne ela tem que se conformar que ela vai encontrar a verdade pode ter com outro alguém porque foi em outro plano namorado ou marido ela segundo a minha doutrina espírita eu acredito em isso aí realmente tá certo amigo obrigado pela sua ligação viu amanhã se você puder ser amiga de novo vamos lá alô bom dia bom dia quem fala é graça você é católica evangélica espírita o que você é eu sou católica mas já vive muito com as orientações espirituais muito bem então essa mulher está sofrendo há 12 anos e uma amiga dela que é espírita disse olha tenha paciência porque do jeito que as alegrias tem um sentido as tristezas também tem e você poderá estar pagando um karma de algum efeito passado de uma outra vida que você teve e ela ficou muito confortada com isso não é que ela aceitou ser espírita mas ela disse que isso confortou essa dor que ela está sentindo e você o que é que se acha disso? ela confortou ou simplesmente se acomodou é boa pergunta boa pergunta você está fazendo ela tem que rever já que ela é uma pessoa que trabalha se ela vê que não está não está bem que ela procure desfazer isso aí é verdade existe o livro e o artigo também muito bem tá bom querida obrigado pela sua opinião olha ela levantou ela levantou aqui uma questão ela confortou-se ou acomodou-se né e também tem um detalhe porque o cara maltrata aí eu não sei ela ela há uma explicação para ela ser maltratada e há uma explicação para ele maltratar olha a karma significa ação em sânscrito uma antiga língua sagrada da Índia é um termo vindo da religião budista viu hinduísta jainista adotado posteriormente também pelo espiritismo na física essa palavra é equivalente a lei para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário ou seja para cada ação que o indivíduo pratica vai haver uma reação dependendo da religião o sentido da palavra pode ser diferente mas usualmente é relacionada a ação e suas consequências a lei do karma é aquela lei que ajusta o efeito a sua causa ou seja todo bem ou mal que tenhamos feito numa vida virá trazer-nos consequências boas ou mais para essa vida ou próximas existentes essa lei seria imodificável conhecida em várias religiões como justiça celestial alô oi quem fala olha eu queria dar uma opinião aí pois não querida essa senhora eu moro em uma zona norte sim essa senhora ela se acomodou muito ela devia ter separado desse homem antes de muitos anos né se ela viu que ele ia estava fazendo isso com ela ela devia ter deixado ele há muito tempo a minha opinião é essa tá certo tá bom querido obrigado pela sua participação tá você dá sua opinião pelo 40066180 ou pelo 40066185 aceitar o carma é acomodar-se ou é confortar-se ou é usar essa lei para melhorar sua vida porque a pergunta também é é há uma lei que justifica o sofrimento dessa mulher mas há uma lei que justifica o marido fazer isso tudo bem ele vai pagar depois mas há um sofrimento agora há um sofrimento hoje imputado por alguém e eu quero saber de você que é espírita que tem simpatia pelo espiritismo ou que acredita na lei do carma na lei de causa e efeito o que é que você diria para essa mulher 40066180 ou 40066185 ela está sofrendo agora 12 anos 12 anos o marido já disse a que veio ele não está nem aí mas há há uma amiga que tenta dar um conforto que fala de um de uma prática religiosa que diz que o sofrimento tem um sentido aí ela diz me confortei mas aí eu vim ligou e falou ela confortou-se ou ela como doce alô quem fala é a Binho do Arthur oi a Binho tudo bom amigo tudo bem o que é que você acha dessa história de hoje a história de hoje desculpa o que eu vou dizer talvez muita gente não vai gostar não mas pode falar aqui nós respeitamos nós podemos nos aceitar mas respeitar aceitamos respeitar quer dizer oi não aceita nada Jesus morreu na cruz para salvar eu não aceito isso esse negócio de viver encarnador é balela não existe isso e carma também não existe então essa amiga tem um conselho que não deve seguir ela tem que se aproximar da igreja da Bíblia da palavra da graça de Deus e se basear no Espírito e a justiça quem quiser ser meu desistido toma as platões se o marido é assim então ela tem que conversar com o sacerdote conversar com as pessoas para dar orientação rezar por ele pedir pela conversão pela opção dele essa é a solução dela não procurar Espiritismo porque ele não leva a nada é uma feita diabólica não vão na conversa do Espiritismo tá certo Abinho um abraço obrigado pela sua opinião Abinho que é católico está dizendo o seguinte católico não pode concordar com o Espiritismo com o carma foi isso que ele falou em outras palavras alô bom dia quem fala Valdeci Valdeci você está onde? em Macaíba em Macaíba um abraço aos Macaibenses Valdeci me diz uma coisa é o que você acha dessa história dessa mulher que sofre há 12 anos e a amiga falou não eu sou espírita há um carma uma lei né ou você está pagando alguma coisa tenha paciência o que é que você acha? rapaz eu acho que ela incomodou um pouco porque a gente não deve acreditar em muitas coisas eu respeitei cada religião eu sou evangélico mas eu acho muito obrigado muito obrigado vou falar a entrada aqui primeiro de abril estarei fechando aqui 30 anos é mole ou vocês querem mais? consegui passar consegui passar mais 30 aqui não sei não sei como é que eu estarei daqui a 30 só Deus sabe não sei não meu Deus situação eu não sei como é que eu abriria esse programa daqui a 30 anos eu posso fazer voz de velho aquele voo bom dia pessoal estou aqui Deus sabe como é duro é duro a vida é um negócio sério né rapaz sei não alô bom dia bom dia quem fala? é Luzia Luzia você está onde? estou aqui em Parnamirim ô pessoal de Parnamirim obrigado pela audiência obrigado pela 30 de mês você me atende ô querida me diz aí o que é que você pensa eu quero dizer para essa mulher que eu fui casada com um homem que eu vejo que era ruim ruim que não tinha mais o que fazer de ruim e ele tinha uma uma religião que dizia que era espírita aí quando ele batia em mim que eu derrava comigo com meus filhos aí ele se manifestava aí dizia assim não tenha paciência que você vai vencer que é porque ele está radiado com o espírito sei de quê e eu aguentando aguentando para melhor dizer a você eu sofri 20 anos para melhor a verdadeira coisa que ele fez comigo foi me pegar e furar com a chave de fênix e eu fui para o hospital quase morta foi obrigada a deixar ele ficar escondido dele até uns 5 anos mas decidir minha vida que Deus me abençoou a gente tem que ter fé em Deus não é Deus que a gente der para ir de potração me respeita não que isso aí é tem ajustes científicas da lei mas mais é conversa viu e obrigado que Deus me abençoe muito obrigado você ter me ligado se você puder me liga mais de novo tá bom obrigado querida deixa eu ver aqui mais um alô quem é pessoal ligando participando religião é um tema difícil mas aqui a gente graças a Deus consegue conduzir sem magoar ninguém porque na verdade a alma humana precisa de respostas nós chegamos aqui nós não trazemos um livreto ensinando como é que é para viver você compra uma televisão você compra uma geladeira micro-ondas não vem aquele livreto explicando como é que como é que funciona o manual de instrução o ser humano não tem isso você vem ao mundo ser manual de nada você não sabe nem comer quando chega se a mãe não der o peito depois não der a mamadeira você morre os outros bichos não os outros animais que são mais antigos do que nós porque o ser humano é um ser muito recente a raça humana como nós conhecemos é muito recente no planeta então você vê a vaca da luz o bezerrinho cai no chão levanta vai embora fica por ali dá uma mamada a ave o pássaro sai do ovo vai embora voa então o ser humano não então eu acho que toda tentativa de explicar isso esse caos é bem vinda as religiões tem feito isso até hoje todas as religiões tem feito isso tem tentado explicar isso porque é que eu sofro porque é que eu vou morrer porque é que umas pessoas se dão bem na vida e outras não e o espiritismo vai nessa linha do karma porque é defende assim é uma lei de causa e efeito ah você foi mal tudo bem efeito bumerangue o pensamento negativo volta pra você de maneira negativa você fez alguém sofrer você sofrerá depois por quê? porque essa lei tenta dar um senso de justiça à vida é uma tentativa claro nem todo mundo acredita nisso e as religiões até que condenam por exemplo o catolicismo o protestantismo não vai por aí mas é eu não posso criticar é quem tenta dar um sentido a um caos que é a vida a vida é um caos você reparou? nós vivemos 24 horas por dia nesse drama de pensar de refletir de raciocinar nós temos que tomar decisões a cada minuto na vida nós vamos adoecer envelhecer e morrer nós sabemos disso nós todos somos condenados à morte nós vivemos no corredor da morte alguém deu uma sentença pra nós nos países que tem pena de morte como alguns estados americanos lá é um juiz que diz condenado à morte você passa lá 10 anos 15 anos tentando né sair mas nós não precisa você estar no corredor de um presídio você está vivendo você é condenado a morrer você quando você nasce você é sentenciado à morte então eu acho que tudo que se fizer o sofrimento diário de um casamento infeliz de uma convivência ruim de uma decepção que você teve com alguém que você tinha tanta tanta fé tanta preço é duro quando você trata uma pessoa bem quando você tem carinho pela pessoa e a pessoa faz olha eu não gosto de você tanto assim é duro não é verdade aí você fica em depressão às vezes até tem que fazer um tratamento psiquiatra pra tomar remédio controlado porque no caso se você tiver apaixonado a paixão é uma doença mesma coisa cocaína craque paixão é a mesma coisa o apaixonado é um doente ele fica doente ele emagrece ou engorda ou ele quer comer ou não quer comer nada ele se suicida então eu acho que tudo que vier tentar amenizar a dor que é viver é bem vindo agora tem religião que diz não se você aí eu não sei e eu respeito também se você acha que quem tem determinada doutrina que vão levar você pro inferno tem gente que diz isso né então aí cada um diga o que quiser alô quem fala 4006 6180 ou 4006 6185 você sofreria confortado com a esperança de que o seu sofrimento tem um sentido e que você será recompensado depois e aquele que é o autor do seu sofrimento vai pagar isso depois isso lhe conforta ou se você fosse essa mulher separava dele e mandava ele praticar as maldades dele com outra não desejando mal pra pra uma outra mas que ele fosse pra outro lugar são 9 horas e 48 minutos 9 e 48 os telefones estão ocupados mas aqui nós temos uma linha 2 alô bom dia bom dia quem fala é a Cláudia você fala de onde alegria Cláudia o que é que você pensa dessa história de hoje minha opinião é o seguinte não estamos dando fé tem que separar cada um viver sua vida que tenha religião que não tenha cada um tem que partir pra outro primeiro quando você quando casa você não é dono de ninguém é verdade então não damos fé tem que sentar na mesa conversar e separar tá certo querida obrigado pela sua opinião e se você puder amanhã eu quero que você ligue de novo tá bom obrigado bom dia alô bom dia bom dia quem fala Duarte oi vamos tomar café você tá tomando café tô sim um inhamezinho com peixe não é possível bom dia pra você você tá tomando café com inhame e peixe graças a Deus e você ainda telefona pra me dizer você não gosta de mim isso é muita maldade mas me diz uma coisa essa mulher essa mulher vai embora ou ela fica esperando que esse homem melhore ou que depois as coisas melhorem pra ela enfim o que é que ela faz fica aí a ligação porque depois não acabou é o seguinte eu deixaria é Jesus Jesus não colocou ninguém no mundo pra ser infeliz muitas vezes a infelicidade muitas vezes vem vem porque a pessoa não procura a pessoa a quem tá entrando na vida da cláusula e outra coisa o tempo do catiseiro já passou é verdade mulher não ficou abacanhada passei espancada passei humilada não não ficou de maneira alguma tá certo agradeço a essa pessoa vai trabalhar vive da porta peça logo força primeiramente a Deus coragem de ano e ela vai chegar lá não diz tá bom Cláudia obrigado bom dia bom café até amanhã vamos a outra linha alô bom dia acho que a linha caiu caiu 4006-6180 ou 4006-6185 vale a pena ficar no sofrimento por uma convicção religiosa espiritual porque o problema é o outro quer dizer porque é que o outro bate ela apanha eu tô falando apanhar no sentido de sofrer não sei se ele bate nela que ela não falou ela apanha ele bate aí alguém diz olha eu vou explicar porque você apanha mas tem que explicar também porque é que ele bate né cabe a ele o direito de bater de ser mal de ser ignorante alô quem fala oi nossa algo algo na família não está bem ouvi gritos ou era ele chamando a pessoa pra ir pro telefone mas aí a linha caiu foi foi alguma coisa né então são 9 horas e 50 minutos é a maioria achou que ela deve tomar atitude viu atitude você disse pra sua amiga meu bem muito obrigado me confortou muito isso mas não dá pra mim eu tô 12 anos aqui vou passar mais 12 com mais 12 já tô já tô com mais de 40 vou me chamar de velha porque aqui no Brasil o preconceito contra a mulher é tremendo um homem de 50 ainda se vira legal uma mulher de 40 já ficam chamando a mulher de coroa de velha 40 não a mulher aqui não pode passar de 30 já já fico dizendo que a mulher tá com a validade vencida alô bom dia alô quem fala é Tereza oi Tereza você está onde eu estou no Santarém no Santarém muito bem Tereza me diga por favor o que é que você tem a dizer com relação a esse assunto bom como envolve questão religiosa sem me apegar a nenhuma religião eu falo o seguinte eu acredito em Deus em Deus e sei que ele como inteligente que é jamais nos mandaria para um lugar sem ter uma organização sim e essa organização eu acredito assim depende também do nosso livre-arbítrio vai lá que ele dá um plano para a gente mas como ele também deu o livre-arbítrio ele cabe a nós decidir o que fazer e tirando a questão religiosa eu acredito assim que o ser humano vai muito pelo que lhe convém a gente sofre até certo ponto sim mas nesse sofrimento também a gente aguenta porque de alguma forma está nos beneficiando tá certo se ela não tentou de alguma forma ficar livre disso é porque de alguma forma ela está se beneficiando com isso tá certo obrigado pela sua opinião um abraço pessoal do Santarém e se você puder me liga mais de novo tá bom um abraço querida pessoal tempo encerrado e continue mandando sua história pode escrever pode mandar através da internet portal plenapaz ponto comunidades ponto net e durante o programa pode ligar e sugerir o tema para amanhã tá 40 0 6 6 1 80 ou 40 0 6 6 1 85 e nós voltamos amanhã com a procura da felicidade essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade Rádio Globo estamos apresentando com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot o esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé não é promoção é medicamento genérico com preço baixo de verdade gerou vital fitos cuidado do coração não tem idade manhã manhã voltamos a apresentar manhã com Duarte Júnior são nove horas e cinquenta e cinco minutos a drogaria Santa Fé tem medicamento genérico mais barato de verdade precisou é só ligar em Parnamirim genérico mais barato vai para sua casa sem acréscimo no três dois sete dois vinte e cinco vinte e cinco e você que mora na zona norte também pode ligar três meia meia um vinte e cinco vinte e cinco por quê? porque é um telefone da zona norte vai atender a Santa Fé da zona norte vai ficar mais rápido ainda você que mora na zona norte receber genérico mais barato na sua casa três meia meia um vinte e cinco vinte e cinco se tem uma perfumaria pode revender esmalte dote anote aí o telefone da Comércio AP trinta e quatro vinte e um treze e quarenta e um trinta e quatro vinte e um treze e quarenta e um esmalte dote da cor dos seus sonhos show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo Acusados de crime que chocou o Rio Grande do Norte vão a júri popular nessa quinta-feira Maria Luísa Fernandes Bezerra de 15 anos foi assassinada em 2009 faz cinco anos portanto os dois acusados serão julgados no fórum Miguel Seabra Fagundes cinco anos e seis meses depois do assassinato da estudante Maria Luísa Fernandes de 15 anos os dois acusados do crime vão a júri popular nessa quinta-feira apesar do julgamento está confirmado as defesas dos acusados Tiago Felipe Rodrigues Pereira Tiago Cabeção de vinte e seis anos e Clayson de Souza Freitas da Silva o Negão de trinta e dois tentam adiar o júri o caso será julgado pela juíza Eliana Marinho Tiago e Clayson foram denunciados pelos crimes de homicídio triplamento qualificado sequestro, cárcere privado, roubo qualificado, estupro vilipêndio, maltrato de cadáver e ocultação do corpo caso sejam condenados às penas máximas eles poderão ser sentenciados a mais de 60 anos de prisão o promotor Augusto Flávio de Azevedo que representa o Ministério Público do Rio Grande do Norte no caso se disse tranquilo em relação ao julgamento ele diz que o processo é vasto possui muitas provas desde interceptações telefônicas a depoimentos e testemunhas que levam a autoria do crime é um conjunto que deixa o promotor tranquilo que afirmou não ver motivo para adiamento do júri vamos acompanhar portanto deve ser um julgamento demorado e vamos acompanhar para passar as informações para vocês aqui no Manhã da Globo vamos para o Globo no ar Rádio Globo ZYJ 590 640 KHz Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo Rádio Globo Primavera Voltamos a apresentar Manhã da Globo Copo Arte Júnior Rádio Globo Você é da Globo Oferecimento Esmalte e Dote O esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé Não é promoção É medicamento genérico Com preço baixo de VA Gerovital Fitos Cuidado do coração Não tem idade Manhã da Globo Manhã da Globo Bom dia Na Rádio Globo Ok, são 10 horas e 5 minutos na Globo E agora para você que nasceu em 30 de outubro Vem aí o dia em que você nasceu Parabéns para você Globo As mulheres nascidas nesse dia são dotadas de grande força de vontade Podendo ser boas administradoras com talento para comandar os outros Em geral são muito talentosas Além da sua perícia Tem a capacidade de atrair pessoas para seus projetos E mantê-las interessadas e motivadas Extremamente determinadas Não se apoiaram Ou não se apavoram Diante de crises e obstáculos Elas acreditam e fazem os outros acreditarem Que mesmo os problemas mais graves sempre tem solução Os homens nascidos nesse dia são difíceis de confiar em alguém Mesmo as pessoas a quem amam Conservam sempre em segredo seus planos Com frequência iniciam projetos e também são capazes de se adaptar ao sistema Ou a forma de trabalhar da outra pessoa Possuem a capacidade para dar e receber O projeto pessoal profissional que conquistar sua imaginação Irá monopolizar o seu tempo Frequentemente fazendo com que ele se negligencie em outras áreas da vida O anjo de hoje é evocado contra as pessoas maldosas E para adquirir iluminação nas realizações dos atos de cura Ele domina as artes, a fortuna, as ciências e o amor Quem tem esse anjo como influência Gosta de ajudar a quem lhe pede ajuda E mesmo se sentindo sem forças para vencer os obstáculos da vida Ainda encontra forças para renascer Eu estou na Rádio Globo E agora tem futebol Tem Ivan Nunes em cima do lance Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade Genérico mais barato é o que todo mundo quer Não é verdade? Porque o genérico já custa menos do que o chamado remédio de marca Mas na Santa Fé A tradição é vender o genérico mais barato ainda Então o genérico mais barato é na Santa Fé 3201-2525 3201-2525 E agora cuidando de você A dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Atendendo a pedidos falarei Mais uma vez sobre O abacate Os benefícios do abacate Olha o abacate É uma fruta de cor verde ou roxa Fornece cerca de 175 calorias por 100 gramas de seu consumo Carboidratos e fibra alimentar são encontrados na maioria do abacate O abacate é fonte rica em gorduras Monoinsaturadas Polinsaturadas e gorduras saturadas são encontradas nele As vitaminas são encontradas em abundância como vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina K, vitamina E Além disso os minerais como cálcio, ferro, manganês, potássio, sódio, fósforo e zinco E eu vou listar aqui pelo menos 10 benefícios do abacate Apenas uma ressalva Se você está lutando contra a balança Você tem que ter cuidado porque o abacate é muito calórico Não é fora isso Vamos lá O abacate previne câncer de próstata Estudos realizados sobre o abacate mostraram que ele inibe O crescimento de câncer de próstata Melhoras defesas contra câncer da boca Pesquisas mostraram que certos compostos no abacate São capazes de procurar células cancerosas Pré-cancerosas E destruí-las Sem danificar as células saudáveis Diferente do tratamento convencional do câncer Porque A quimioterapia Destrói outras células também O abacate não Ele tem compostos no abacate Que vão exatamente nas células cancerosas Veja que coisa impressionante Proteção contra o câncer de mama O abacate como azeite É uma excelente fonte em ácido oleico Que tem sido mostrado ser bastante eficaz Em prevenir o câncer de mama em vários estudos Benefício do abacate também para os olhos O abacate é uma das frutas mais ricas em carotenoide e luteína A luteína protege contra a degeneração macular e catarata Duas incapacitantes doenças oculares relacionadas à idade Benefício também para o colesterol O abacate é rica fonte em beta-citosterol E o beta-citosterol é um composto Que tem sido mostrado em estudos que reduz o nível de colesterol Em um estudo 45 voluntários tiveram uma queda média em seu colesterol De 17% Depois de comer abacate por apenas uma semana Olha só que coisa impressionante Benefício do abacate para o coração A cada 100 gramas de abacate tem 23 gramas de valor diário Recomendado de ácido fólico Estudos mostram Que pessoas que comem dietas igas em folato Tem uma incidência muito menor de doenças cardíacas Do que aqueles que não fazem A vitamina E Gorduras monoinsaturadas e Glutationa no abacate também são grandes para o seu coração Benefícios do abacate para o cérebro Os altos níveis de folato no abacate também são protetores contra derrames As pessoas que comem dietas ricas em ácido fólico Tem um risco muito menor de acidente vascular cerebral Do que aqueles que não fazem Melhor absorção de nutrientes Em vários estudos descobriram Que certos nutrientes são absorvidos melhor quando consumidos com abacate Em um estudo, por exemplo, quando os participantes comiam uma salada contendo abacate Eles absorveram 5 vezes a quantidade de carotenoides Que é um grupo de nutrientes que inclui licopeno e betacaroteno Do que aqueles que não incluem o abacate Mais uma O abacate é rico em glutationa É uma excelente fonte de glutationa Um antioxidante importante que os pesquisadores dizem que é importantíssimo Na prevenção do envelhecimento, do câncer e de doenças cardíacas E para finalizar, o abacate é rico em vitamina E Uma das melhores fontes da vitamina E É o abacate Dentre as frutas Uma vitamina essencial que protege contra muitas doenças E ajuda a manter a saúde em geral Então você veja bem Tem muito mais Mas pelo menos por esses 10 motivos Já dá para você ver como o abacate é importante Já existe óleo de abacate em cápsulas Para vender nas lojas de produtos naturais Nessa loja de fitoterápicos Para quem não quer comer abacate toda hora Inclusive eu repito O abacate é calórico Você que está com problema de peso também não pode abusar Mas o abacate é realmente um alimento Uma fruta extraordinária Ok? E amanhã tem mais Cuidando de você Dicas de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia Na Rádio Globo São 10 horas e 21 minutos na Globo Bolsa de Empregos Vaga para recepcionista De preferência que more na Zona Norte Mandar currículo para Trevo.curriculos Arroba Hotmail.com Trevo.curriculos Arroba Hotmail.com Vaga de pasteleiro Com experiência comprovada 3207-8654 3207-8654 3207-8654 Você encontra essas oportunidades e outras também Nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte Ou na TN Online Tribuna do Norte Online Show de notícias Mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo O julgamento foi adiado Caso Maria Luíza Justiça adia julgamento de acusados por morte e estupro de adolescente A juíza Eliana Alves Marinho adiou o júri dos dois acusados pelo estupro e morte da adolescente Maria Luíza Fernandes Bezerra Crime que ocorreu em abril de 2009 O motivo para o adiamento do julgamento que ocorreria hoje Foi a renúncia ao caso do advogado Marcos Alânio Martins Que defende o réu Tiago Felipe Rodrigues Bezerra O Tiago Cabeção Um dos réus, porque são dois A nova data para o júri será 19 de novembro Contando com o fórum lotado E grande expectativa para o início do júri Que tem Tiago Felipe Rodrigues Bezerra e Clayson de Sousa Freitas da Silva ou Negão Como réus A juíza informou logo no início da sessão Sobre o pedido do afastamento do advogado de Tiago Cabeção A magistrada não explanou os motivos alegados Para que Marcos Alânio deixasse o caso Mas deu prazo de dez dias para que Tiago Cabeção indique novo defensor Além da informação Sobre O adiamento do júri Dois boletins de ocorrência registrados pela mãe de Maria Luíza Rosilene Fernandes Bezerra foram acostados ao processo As denúncias dizem respeito às supostas ameaças de morte Sofridas pela mãe da vítima Apesar de marcado para o dia 19 de novembro Ainda não há confirmação se o júri vai ocorrer em Natal Está sob análise do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte Um pedido da defesa dos réus para que o júri ocorra em outra cidade A alegação É que por ter sido o crime Que teve grande repercussão e mobilizou a opinião pública O júri poderia ser influenciado pela comoção que o caso gerou Na hipótese de ser aceito O júri deverá ocorrer em outro município Para quem não lembra Maria Luíza, estudante Desapareceu na noite do dia 21 de abril de 2009 Após sair da casa do namorado no bairro Bom Pastor, Zona Oeste Segundo a polícia Clayson e Tiago Abordaram e sequestraram Maria Luíza Entre sete e meia e oito e meia da noite daquele dia Na avenida Capitão Morgoveia, Bom Pastor Os dois teriam usado um veículo Gol de cor branca Seu corpo só foi encontrado seis dias depois Em um matagal no conjunto Jardim América No laudo realizado pelo ITEP Foi confirmada que a morte foi causada por estrangulamento Após abuso sexual da vítima Ainda ficou comprovado o vilipêndio do cadáver Os assassinos introduziram um galho de árvore Na genitária da vítima Antes de ocultar o corpo Segundo as investigações Os acusados assediavam a adolescente Que não correspondia às investidas Diante das recusas de Maria Luíza Os acusados sequestraram a menina E a levaram para a casa de um deles Para a casa do Clayson No conjunto Jardim América Local onde os abusos sexuais aconteceram Além das agressões e do homicídio Em seguida o corpo foi transportado até um lixão Onde foi enterrado após maus tratos Em dezembro de 2012 O Ministério Público entregou a denúncia Contra os acusados após as investigações Em conjunto com a Polícia Civil Apontaram em Tiago e Clayson Como responsáveis pela morte da estudante Segundo a denúncia dupla Sequestrou, estuprou e assassinou a adolescente Tiago Felipe Rodrigues Pereira Foi denunciado por homicídio Sob as qualificações de motivo Torpe, asfixia e em um emboscado Além disso a denúncia prevê o enquadramento dele Em sequestro e cárcere privado Com fins libidinosos e contra adolescentes Roubo, vilipendiação e ocultação de cadáver Estupro com lesão grave Crime de uso de violência Grave ameaça para tentar coagir testemunhas É muita coisa né Contra Clayson As acusações são as mesmas Com exceção da coação de testemunhas A denúncia também coloca Que ambos cometeram os crimes Em um igual nível de competência Aí na hora H o advogado diz Olha não vou mais Defendê-los E aí a juíza não teve outra saída A não ser adiar o juro Está marcado para o dia 19 E poderá não ser em Natal Porque O natalense ficou muito chateado Ficou muito revoltado E vamos aguardar os acontecimentos Mais dias aí de sofrimento Para a mãe dessa menina Que espera 5 anos e 6 meses Um desfecho Para esse caso Você sabe de tudo No Manhã da Globo E nós voltamos em 2 minutos São 10 horas e 29 minutos na Globo Bolsa de oportunidades Vendo casa em Neópolis 87 mil Por trás do colégio Antônio Severiano Informações no 8868 6898 88686898 Vendo 2 kitnets Mais um terreno em Neópolis Por apenas 48 mil 2 kitnets Mais um terreno em Neópolis Por apenas 48 mil Informações no 3880692 3880692 Show de notícias Mais uma para você ficar sabendo de tudo Aqui no Manhã da Globo A maternidade Januário 5 Está realizando hoje Um mutirão para exame gratuito de mama Médicos Mastologistas da maternidade Estudantes Residentes Servidores Participam da ação De diagnóstico precoce Que visa identificar fatores de risco E nódulos Nas mamas Tá Então A fila está enorme Né O pessoal Repercutiu bem Essa Essa questão aí Do 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 outubro rosa Né A iniciativa é coordenada pelo professor Do departamento de toco Ginecologia da UFRN E também Ela é vice-presidente regional Da SMB Luiz Murilo Lopes de Brito E faz parte da campanha nacional Da sociedade brasileira de mastologia Eu amo meus peitos Realizada pela maternidade do RN Os casos identificados com fator de risco Serão encaminhados para a realização de exames De mamografia Ultrassonografia E consulta detalhada na maternidade Durante todo o dia Será distribuído material informativo E realizadas palestras educativas Mais de 10 mil mulheres Morrem vítimas de câncer por ano no Brasil Conforme estatísticas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva E um dos fatores Que contribuem para essa modalidade É a descoberta tardia da doença Portanto Ainda dá tempo, né É durante todo o dia Não exatamente o dia inteiro, né Mas até as 16 horas Ali na maternidade Januário 5 É Você sabe de tudo No Manhã na Globo Minha querida Edna de Lagoa Nova Me faz uma pergunta difícil Ela pergunta se existe uma fórmula para a felicidade Depois que nós começamos aqui O quadro à procura da felicidade Eu recebo um número muito grande De participações De pessoas que mandam e-mail De pessoas que mandam Que ligam E também de pessoas que até conversam comigo Sobre a felicidade Minha querida Edna de Lagoa Nova Infelizmente Eu sou obrigado a dizer Que não existe fórmula para a felicidade Eu não tenho Eu também não sei quem tem Eu sei que tem muito picareta Dizendo que tem Por exemplo Tem um livro chamado Os 10 passos para a felicidade Mentira Porque se fosse verdade O autor do livro era feliz E todo mundo que leu o livro Era feliz também Não existe Fórmula para a felicidade Você sabe o que é felicidade? Se eu pudesse definir Uma definição minha Que eu não pedisse emprestado a ninguém Porque definição de felicidade Toda livraria você encontra ali Falando sobre isso Se você fizer uma pesquisa na rua Mandar um repórter para a rua Ele vai entrevistar as pessoas E cada um vai dizer O que é que na sua opinião é felicidade? Mas para mim Felicidade é tudo aquilo que você não tem E que você acha que precisa ter Vou repetir Felicidade É tudo aquilo que você não tem E que você acha que precisa ter Felicidade é tudo aquilo que lhe falta Tanto é que quando você tem Você não acha Você não é feliz É porque você comprou o carro Que você queria comprar Para ser feliz Você queria o carro Porque o carro era Para você Uma ideia de felicidade Então felicidade é tudo aquilo Que você não tem E você gostaria de ter Porque você acha que precisa daquilo É aquele emprego Que você diz Ah meu Deus Se eu pudesse trabalhar naquela empresa Eu seria feliz Se eu pudesse passar naquele concurso E ser chamado Porque o problema no Brasil Não é passar no concurso É ser chamado Se eu passasse naquele concurso Eu seria feliz Quando você passa no concurso Pouco tempo depois Você já não está mais feliz Com o emprego Com o salário Com o local em que você trabalha Com as pessoas com as quais você trabalha Aí você já aprendeu Que você não foi feliz Porque conseguiu passar no concurso Aí depois você diz assim Para a minha felicidade É se eu pudesse me aposentar Ah o dia da minha aposentadoria Vai ser o dia mais feliz da minha vida Pergunte a quem se aposentou Se ele está feliz Pergunte A felicidade pode ser Aquele homem maravilhoso Que você vê todo dia na novela Da televisão Aquele homem novo Bonito Sarado Aquilo ali é um espetáculo Né minha senhora Para a senhora que gosta Eu para mim Todo homem é feio Pergunte a quem já casou com ele Se foi feliz Você meu amigo Que sonha todo dia Com Isis Valverde Você sabe que Tem um homem no Brasil Que não deseja Isis Valverde Quem será esse homem Olha Imagine Isis Valverde Deitada numa cama Esperando você ir para cima dela Meu amigo Imagine meu amigo A situação Eu estou falando Isis Valverde Tem um homem do Brasil Que não deseja ela Sabe quem é É o que já tem Porque você não deseja o que tem O desejo é por aquilo Que você não tem Então Edna Não existe fórmula Para felicidade Se alguém tentar Vender uma Chame a polícia É um falsário É um estelionatário É um picareta Não existe isso Agora Existem Algumas dicas Para você Ser menos infeliz Ou Para você Não criar tantas expectativas Com a felicidade Por exemplo Quanto menos você desejar Menos traumatizado Você ficará Quem mais deseja Quem mais sonha Quem mais cria expectativa É quem mais tem chance De se decepcionar Matematicamente falando É isso aí Tá Outra dica que eu vou lhe dar Não acredite muito Nas pessoas Porque as pessoas A verdade das pessoas É uma verdade Que interessa a elas Por exemplo Quando uma pessoa Diz que ama você Aquela Aquele Aquela confissão Que ela está lhe fazendo Aquilo ali é uma coisa dela Ela ama você Ao modo dela Ela tem algo em você Que despertou a atenção dela Então ela fala assim Eu amo você Cuidado com isso Uma declaração de amor Ela pode mexer muito Com a sua possibilidade De felicidade Porque ela cria expectativas Em você Com relação ao outro E se o outro Não correspondeu O seu cérebro Já copiou a mensagem Já formou sinapses E você já viajou Na ideia É o que a gente Chama de paixão É um sentimento Doentio Paixão é Uma dependência química Paixão é uma droga A pessoa que consome Cocaína Crack Ela tem um frisson Pela droga Ela fica louca Quem tenta fazer tratamento O período de abstinência É terrível Então o apaixonado Na ausência Do objeto amado Ele fica louco Ele sofre de abstinência Não é a pessoa em si É a ideia que ele formou Ele pensou em felicidade Olha eu quero ser feliz Ser feliz é essa pessoa Dizer que me ama Você veja como a felicidade É algo fugaz A felicidade é um espaço de tempo Entre o que eu desejo E o tempo que o desejo Se realizou Realizou A felicidade já vai se afastando De você Porque felicidade é Uma expectativa Você não diz assim Eu estou feliz E assim vou morrer Não Daqui a cinco minutos A sua cabeça vai estar Porvoada de ideias Que lhe entristecem O filósofo Espinosa Ele tem uma definição Maravilhosa para a alegria O que é a alegria Para a Espinosa É um aumento do estado Da potência de agir Quando você está feliz Você está potente Já percebeu Você está na sua Ali Uma situação mediana Nem está alegre Nem está triste Aí aquela pessoa Manda um Um whatsapp Para você A pessoa diz assim Bom dia Te amo A sua potência Sobe na hora Sobe ou não sobe Entendeu? Então A alegria É um aumento Da potência De agir Porque você sabe O que é que nós somos? Nós não somos Mais do que isso Nós somos Um condensador Com uma certa Quantidade de energia A ser gasta Durante um certo tempo Quando acaba a energia Como as estrelas Acabou a luz da estrela A estrela morreu O ser humano É do mesmo jeito A sua energia Pode acabar Antes de você morrer Ela pode acabar Até sem você Estar doente Uma tristeza Acentuada Tira toda a sua energia Ou quase toda Toda não Porque se tirar toda Você morre O ser humano É como uma estrela Que brilha Até que o brilho apague A estrela Ela consome Ela se consome O ser humano Se consome em sua energia Quando você É um condensador Com energia Para durar tantos anos Sabia disso? Você é um condensador Que vai durar 70 anos 65 80 84 Quando a energia acabar Você apaga Apagar é morrer Acabou Morreu E o problema É o que fazer Enquanto essa energia Está aqui Você está vivo Você respira Você tem células Você tem átomos Você está se consumindo Você está envelhecendo Você está oxidando Oxidar é envelhecer E o que é que eu faço Com a energia Que eu tenho Porque um dia Ela vai acabar Eu só eu posso Decidir Quem eu amo Quem eu odeio Por quem eu espero No que eu acredito O que é que me dá Prazer de fazer Que fé No final do programa Eu tenho mil coisas Para fazer Eu tenho que pensar Eu vou primeiro Aonde Eu vou resolver o que primeiro Eu vou por que rua Qual é o trânsito melhor Para eu pegar Eu tenho um compromisso Daqui a pouco De uma hora da tarde Eu tenho outro compromisso De duas horas Eu tenho outro compromisso Aí Você está entendendo Eu tenho que escolher A rua que eu vou Se eu for falar Com uma pessoa Quantos minutos Eu tenho tempo De demorar com uma pessoa É O que é que eu vou dizer Rapaz Viver é duro É difícil Você tem que escolher As palavras certas Você pode dizer Uma palavra E perder uma amizade Perder um amor Perder um amigo Por uma palavra Você perde a sua liberdade Você perde o seu sossego Não é fácil não Eu estou aqui Nesse microfone Há quase 30 anos Quantos milhões De palavras Eu já não pronunciei Uma delas Podia ter acabado A minha carreira Podia ter acabado Comigo Podia Eu sou um ser humano Eu sou emocional Eu sou emotivo Eu sou mais emotivo Do que Do que racional Não é Você pode acreditar Eu sou um cara Eu sou extremamente emocional Extremamente Às vezes até Aparenta Uma certa dureza Que na verdade Eu não tenho Então É complicado viver Então minha querida Você que me perguntou Infelizmente Eu não tenho fórmula Para você Porque eu não tenho Para mim Eu não achei Uma fórmula Que me fizesse feliz O tempo todo Eu acho até Que se um dia Eu achar que estou feliz O tempo todo Eu vou pedir à família Que me entende Que eu devo estar Desequilibrado emocionalmente Como é que uma pessoa Pode estar feliz O tempo todo Deve estar doente Não Eu não quero isso Agora A tristeza dói A tristeza machuca A angústia A angústia é um negócio Terrível Quem já esteve angustiado Sabe disso A angústia é Uma coisa É Doente A angústia é uma doença O angustiado Não quer comer Ou come muito Não estou falando De depressão Eu estou falando De angústia Posso até definir Para você O que é angústia Porque muita gente Confunde angústia Com depressão E não é Depressão é outra coisa É um sentimento É pesado É pesado Né E Angústia É uma sensação Psicológica Que se caracteriza Pelo sufocamento O angustiado Pronto Um sinal Que você está angustiado Você se sente sufocado Falta o fogo Dá uma dor Aqui na Na boca do estômago É angústia É a sensação psicológica Que se caracteriza Pelo sufocamento Pelo peito apertado Ansiedade Insegurança Falta de humor Ressentimentos Aliados A alguma dor O angustiado Geralmente É um ressentido E precisa ser tratada Viu Para a psiquiatria Angústia está muito Próxima da depressão Está vendo Está próxima Mas não é depressão Embora que nem sempre Quem tem angústia Periódica Pode estar sofrendo De depressão E se é uma manifestação Da ansiedade Que é o receio Do futuro Angústia também Pode estar ligada A causas psicológicas Como complexos Traumas Meio familiar Repressor Desgastante Pode desencadear A sensação De opressão Agora angústia Só pode ser considerada Uma doença Quando aparecerem Outros sintomas Sabe o que acontece? Você vai ter falta De concentração Tristeza permanente Inquietação E pensamentos negativos As pessoas que apresentam Quadro de angústia E não tem acompanhamento Profissional Desenvolvem Outros distúrbios Emocionais Como cansaço físico E mental Comportamento inalterado Ou inadequado E baixa autoestima A angústia É uma emoção Que está à frente De um acontecimento Uma circunstância Ou ocorre Por lembranças traumáticas A angústia acontece Também em estados paranoicos Onde a percepção Das coisas É muito maior E distorcida Antigamente Já os gregos Procuravam combater A angústia Criando uma sociedade Baseada no princípio Do equilíbrio Ou seja Nada em demasia Como forma De combater Nossos instintos E paixões Alguns filócios Dizem que a angústia Surge no momento Que o homem percebe A sua condenação A liberdade Por isso Se sente angustiado Já que sabe Que é o senhor Do seu destino Profundo isso aqui Ok pessoal Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia Na Rádio Globo 10h52 Drogaria Santa Fé Tem genérico Mais barato De verdade Precisou de genérico Mais barato Ligue Pra Santa Fé A entrega rápida A entrega gratuita 3201-2525 3201-2525 Esmalte 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 Da cor Do seus sonhos Aviso Para você Que essa coleira Para você Que tem um ponto comercial Um armário Uma perfumaria Um mercadinho Que você Que você Que você Pode revender Esmalte Dote Em qualquer Bairro De Natal Em qualquer Cidade Do estado É só ligar Para Comercial AP A Comercial AP É o revendedor Exclusivo Dos esmaltes Dote aqui Para o Rio Grande do Norte 3421-1341 3421-1341 Esmalte 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 Da cor Dos seus sonhos Show de notícias Mais uma Para você Saber de tudo Aqui No Manhã Da Globo Olha O procurador-geral Do estado Cristiano Feitosa Informou Que o governo Ainda não tem Posição definida No caso Da decisão Judicial Que determina A nomeação De 824 Concursados Para a Polícia Militar Segundo ele Se as nomeações Forem feitas Hoje O impacto Na folha de pagamento Seria de 26 milhões 26,7 milhões Por ano Ele diz Que o gabinete Civil Ao gabinete Civil Que A procurador-geral Do estado É Recebeu a notificação E Tem até 30 dias Para recorrer Da decisão Agora Engraçado É o seguinte A segurança Pública No Rio Grande do Novo Está do jeito Que vocês já sabem Que todos nós sabemos O camarada Faz um concurso Público Não é chamado É É obrigado A justiça Decidir Determinar A nomeação E o governo Vem dizer Que não tem dinheiro Para pagar Então Mas não tem dinheiro Para pagar A arena das dunas São 10 milhões De juros De correção Todo mês Durante não sei Quantos anos 26 milhões Para melhorar A segurança pública No estado Por ano Sabe quanto é Que dá por mês 2 milhões e pouco Dá Dá menos de 2 milhões 12 meses É 2 milhões 2 milhões e pouco É Aí O governo Paga 10 milhões Por mês Dos juros Da arena Aí não tem 2 milhões Por mês Para ajudar Na segurança pública É por isso Que eu fico chateado Quando eu vejo Os governantes Falando Estamos preocupados Com o povo Estamos governando Para o povo Porque o povo É o povo Eu quero avisar O povo Que nós vamos Melhorar a segurança Pública Para o povo Aí o povo Fica esperando Aí o povo Se anima Nas eleições Aí o povo Vota Aí o povo Recebe essa informação De que Não 26 milhões É muito dinheiro Não Não tem dinheiro Para pagar isso Não Não Rapaz Os caras Os caras Foram Foram aprovados Em concurso Como é que o poder público Não tem vergonha De fazer concurso E não chamar as pessoas Isso acontece no Brasil inteiro Toda hora Você gasta Faz um investimento Financeiro Num curso preparatório Você queima as pestanas Estudando Para passar num concurso Desse E você não é chamado Tem que ir para a justiça Aí a justiça determina E aí o poder público Diz É tudo bem É A justiça decidiu Mas não tem dinheiro Para pagar O limite De comprometimento Com a folha de pagamento A servidor Já está no limite É Eu sei que existe Essa lei Mas acontece Que se segurança Fosse prioridade Se enxugava aqui Ali E havia Um Um Recurso Para pagar É a chamada lei De diretrizes orçamentárias É Não pode passar de tanto Mas o Estado Já deve tanto Então está aí Enquanto o Estado Vai pagar 10 milhões Muita gente Infelizmente Vai morrer Antes do governo Terminar esse negócio Enquanto o governo Vai pagar 10 milhões Por mês A construtora Da arena Aí não tem 2 milhões por mês Para investir Em segurança pública Vocês estão vendo O meu negócio Então O que é prioridade Analise Você que está em casa Me acompanhando Não é 12 meses A 2 mil Daria 24 Não é É 26 e pouco É 2 mil e pouco 2 milhões e pouco Isso é muito E quanto vale uma vida Mil e tantos assassinatos Que vão acontecer Esse ano Vai passar Do número Do ano passado Vai superar 2013 Quanto custa Cada vida Hein Será que uma vida Vale um milhão Mil vidas a um milhão Dá dinheiro para danado Mil vidas a um milhão Não sei quanto é Que vale uma vida Estão matando Por conta de uma chinela Usada Não sei quanto é Eu não sei mais Se vida tem nem valor Mas Você está entendendo 2 milhões por mês 2 milhões e pouco Que dá 26 milhões e 700 por ano O governo falou Não tem Não pode A gente não pode receber esse pessoal Vamos ver como é que pode fazer Como é que nós vamos pagar isso Amigo Foi um concurso público Feito pelo governo Como é que você passa Num concurso público E não tem a vaga Isso não existe Isso é chamar você De bobo De abestalhado De babaca E você aceita Quem está no poder Os que estão no poder Os que mandam nos poderes Estou falando somente do PT Não Porque quem está no PT É o poder Não vai pensar que eu sou contra o PT Quem está nos poderes constituídos É quem mandam Porque como é que eu me preparo Para um concurso público E a autarquia Não tem não Espere dois anos Daqui para prescrever A gente chama Quantos concursos Não já prescreveram E não foram chamados Esses 824 concursados Da PM A justiça teve que dizer Olha Tem que contratar É isso aí Vamos para o Globo no ar Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Oi pessoal Bom dia Hoje eu trago uma pesquisa Sobre a dieta da linhaça Você já ouviu falar? De acordo com especialistas Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Adicionar linhaça ao seu cardápio Pode ajudar a perder Até 5 quilos em um mês E o melhor O processo é muito simples Você deve consumir De uma a três colheres de sopa Por dia da semente triturada Você pode colocar a linhaça Em frutas, sucos, leites e iogurtes Além de receitas como bolos, biscoitos e pães O resultado, de acordo com especialistas É possível por causa da quantidade de fibras Que existe na linhaça E por isso ela auxilia na perda de peso Quando a gente coloca fibras Temos maior sensação de saciedade E o intestino trabalha muito melhor A linhaça ainda possui diversos outros componentes Que são ótimos para o organismo Como por exemplo, ômega 3 Mas olha, vale uma dica A linhaça tem cerca de 60 calorias Por cada colher de sopa Por isso, é importante que seja ingerida Com outros alimentos que não sejam calóricos Uma ótima dieta para você E até amanhã Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé Não é promoção É medicamento genérico com preço baixo de verdade Gerovital Fitos Cuidado do coração Não tem idade São 11 horas e 6 minutos na Globo Bolsa de Empregos Anote Vaga para recepcionista De preferência Que more na Zona Norte Anote aí Mane currículo para Trevo ponto currículos Arroba rota e-mail ponto com Trevo ponto currículos Arroba rota e-mail ponto com Eu tenho vaga de Pasteleiro Com experiência comprovada 3207-8654 3207-8654 Você encontra essas e outras oportunidades também Nas páginas Nos classificados da Tribuna do Norte Ou na TN Online Tribuna do Norte Online Show de notícias Mais uma para você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Ainda repercutindo Essa notícia de que policiais Estão acusando o delegado De extorquir dinheiro De traficante Aqui no RN O delegado da Polícia Civil Graciliano Nordão Atualmente titulado ADP de Canguaritama Está sendo investigado Pelo Ministério Público Do Rio Grande do Norte Sob suspeita De ter recebido dinheiro Em dezembro do ano passado Para assaltar um traficante De drogas Preso no bairro de Ponta Negra O policial militar E o agente da Civil Que fizeram a denúncia Ao Ministério Público À época Dizem que agora Estão sendo ameaçados De morte O delegado Nega as denúncias Na noite de ontem Até ontem Terça-feira O soldado Dênis Fernandes De Brito Lima Lotado no 5º Batalhão da PM E o agente Gustavo Gravaram e enviaram Para grupos De WhatsApp Áudios Nos quais Pedem socorro Dizem Que estão marcados Para morrer E afirmam Ter tomado conhecimento De que o delegado Teria contratado Pistoleiros Da cidade Bombassa No estado Do Ceará Para matá-los Tem uma gravação Circulando por aí Sobre a denúncia De extorsão Tudo isso É um mal entendido E não procede Diz O delegado Graciliano Nordão Na verdade Não posso dar detalhes Nesse momento Porque se trata De uma investigação Muito grande Em relação a essa história De que teria Contratado pistoleiros Para executar policiais É uma grande mentira Mas na hora exata Toda a verdade Vai aparecer Ainda na noite Da terça O comandante Geral da PM Col. Francisco Araújo Enviou um grupo De escolta Com quatro policiais Do batalhão De choque Para a residência Do soldado Onde permanecem De guarda Durante toda a noite E madrugada Segundo a PM A escolta Será mantida E aguardar Um posicionamento Do Ministério Público O soldado Tem quarenta e um anos Está na PM A dez E tem uma conduta Ilibada Tem nada contra ele Já na manhã De ontem O soldado Esteve na sede Da Secretaria De Segurança Pública E Defesa Social Ele chegou Ao local Escoltado E usando o colete A prova de balas O soldado Dênis Conta que Em meados De dois mil e treze Prendeu O suspeito De trafo De drogas Em Ponta Negra E o encaminhou Para a 15ª DP Do mesmo bairro De acordo Com o soldado Em uma busca Realizada Na casa Do suspeito Foram encontrados 20 mil Em dinheiro Segundo ele O delegado Graciliano Não autuou O suspeito E dias depois Mais uma vez O soldado Se deparou Com o suspeito Solto Quando o próprio Diz que teria Pago ao delegado Para ser solto O soldado Relatou a situação Para o comando Da polícia militar E o caso Foi encaminhado Para o ministério Público Que instaurou Inquérito Para apurar As denúncias Então eu acho Assim Melhor Esperar Os acontecimentos Esperar As investigações Para não acusar De maneira Leviana Ninguém Tá O delegado Tem uma carreira Eu sei Que ele tem Uma carreira A zelar E é preciso Ver se esse Bandido Que foi Pego novamente Dias depois Está falando A verdade Então eu acho Assim É preciso É Uma pessoa Só é Só deve ser Tida como Autora Quando for Comprovado Então É porque a imprensa É assim A imprensa faz Fulano Tá sendo suspeito Não sei de que Aí Isso termina manchando A imagem da pessoa Porque A pessoa Primeiro ela vai se defender Todo ser humano Tem direito à defesa Todo Nos países civilizados Nos países Como o nosso O país democrático Você tem que ter direito À defesa Então Eu acho que Essa notícia Eu tô lendo aqui Porque tá em tudo Que é site Tudo que é jornal Todo mundo já escutou Televisão Rádio Tudo bem Então Tô falando aqui Mas eu Eu acho assim Como é uma notícia Que surgiu agora Ninguém deve Culpar ninguém Nem afirmar Que foi Que não foi Né É Haverá uma investigação Onde vai se apurar As denúncias E aí vai se saber É Se esse rapaz Foi preso Se ele tá falando A verdade É Se foi Aconteceu desse jeito Mesmo Eu acho que a imprensa Tem que se comportar assim Acho que tudo bem A notícia Dá a notícia Agora Às vezes a imprensa Termina fritando A pessoa Antes do tempo Né Então Eu acho melhor Aguardar os acontecimentos Porque esse negócio De distorção Essa coisa Inclusive É difícil de provar Né Graciliano tem 47 anos 26 deles Dedicado à polícia civil 26 anos de polícia civil Ele é paraibano De Santa Rita Mas mora aqui No RN Há 11 anos Ele já passou Pela Furtos e roubos Já esteve também Na primeira DP De Parnamirim Na 15ª de Ponta Negra Também na capital Potiguar Ok? Você sabe de tudo No Manhã da Globo Nós voltamos daqui a pouco Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia Da Rádio Globo São 11 horas e 19 minutos E atendendo a pedidos Falarei mais a respeito Da angústia Você vê que é um tema Recorrente Angústia é uma dor no peito Provocada geralmente Por frustrações Sentimentos de ingratidão Sentimentos de culpa E também por inseguranças Uma traição por exemplo Nos leva a um sentimento De frustração Que provoca angústia Se já estávamos sofrendo Se já estávamos sofrendo Por carência Vamos aumentar o sofrimento Com angústia Uma mãe por insegurança Fica angustiada Quando o filho vai a uma festa Enquanto o filho se diverte A mãe sofre Pessoa que fala Na hora da emoção Algo que se arrepende Provoca angústia Temos que tratar A causa Para eliminar os sintomas Se isso não for feito Nós vamos sofrer angústia Pelo resto da vida Sempre vamos ter problemas Mas nem por isso Devemos ser angustiados Quantas pessoas Têm problemas E não se angustiam A proposta É fazer É fortalecer o emocional Para eliminar a angústia Definitivamente É no peito Que nossas emoções Se manifestam O peito funciona Como uma caixa De ressonância De nossas emoções Você quer saber Se você está bem Emocionalmente Perceba o que Sente no peito Angústia São emoções Mal resolvidas Ou mal compreendidas Angústia É um aperto Já falei Uma dor no peito Causada por frustrações Sentimentos de culpa Conflitos familiares Conflitos amorosos Conflitos conjugais Insegurança Tristeza Traição Perda Problemas financeiros Parece que o peito Vai estourar A garganta se fecha E a ansiedade Ataca Sem trabalhar A causa Para eliminar De forma definitiva A angústia Vamos estar sempre Expostos a esse problema Se não for trabalhar A causa A angústia Vai voltar Um dia É por sentimento De frustração Outro dia É por sentimento De culpa Ou insegurança Sempre estaremos Expostos a pressões Que nos vai causar Angústia Se não estivermos Preparados Quanto mais a pessoa Se amar Menos angústia Vai ter O problema É você se amar Angustiado A causa da angústia É uma fraqueza Emocional Uma dificuldade De racionalizar Problemas Essa fraqueza Emocional Já trouxemos Do ventre da mãe Nós podemos afirmar Que a angústia É genética Uma pessoa Que tenha vindo De uma mãe segura E foi um filho Planejado E dificilmente Vai sofrer desse mal Angústia É um sintoma De emoções Mal resolvidas Ou compreendidas Uma traição Traz angústia Mas muito profunda Porque olhamos A traição Como uma coisa Altamente negativa Como ingratidão Sentimento de culpa Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas São traídas E mesmo assim Se sentem culpadas E se angustiam A traição Apenas está Nos informando Que alguém Não está satisfeito Com a relação Casal feliz Seguro Não vai sofrer Não vai sofrer Logo ao nascer Orações nossas Ou dos outros Analisando A baixa autoestima Depois Temos que treinar Até a pessoa Ficar segura E não depender Dos outros Para ser feliz Lembra que tudo isso O que tem Ou acontecer Ao nosso redor São reflexos Do nosso emocional Sem melhorar Sem melhorar A nossa insegurança Nós Sempre vamos ter angústia Quantas pessoas Sofrem de angústia Quando vão aprender A dirigir Mas quando é Que a angústia acaba Quando a pessoa Dominou o carro É Então A solução Para a angústia Só vai existir Se você fortalecer O seu emocional Para você Racionalizar Os acontecimentos Um médico Não se angustia Ao atender Um ferido Mas a mãe Do ferido Se angustia Com medo Que ele morra Se angústia existe Temos que convir Que temos que nos treinar Para nos livrar desse mal Se a mãe Fosse mais racional Ficaria torcendo Para o sucesso Do médico Que está atendendo O filho Você pode me dizer Que quem tem angústia É porque ama Quem ama Não sofre Porque amor Não é sofrimento Amor é uma alegria No peito E angústia É uma dor No peito Não podemos Combater angústia Só atuando Na mente Com relaxamentos Meditações Ou atuando Só no físico Com alimentação E exercício A solução Passa necessariamente Pelo conhecimento Da causa Que sempre vai ser Fraquezas emocionais Que já vieram Desde a geração Ou a gestação E depois temos que Trabalhar o equilíbrio Físico Para podermos Reprogramar a mente Então Você veja Que não é fácil E o bebê Já dá sinais De que vai ser Uma pessoa Passível De angústia Por ser uma pessoa Mais facilmente Envolvida Com o lado emocional São 11 horas E 23 minutos No Manhã da Globo E a governadora Rosalba Cialini Exonerou Seu segundo secretário Em menos de uma semana Eu não sei Por que a governadora Está exonerando o secretário Faltando dois meses Para terminar o governo Dessa vez O secretário O titular da Secretaria De Estado Da Administração De Recursos Humanos Antônio Albert Da Nóbrega O despacho Da exoneração É datado De 27 de outubro E foi publicado Hoje De acordo com o documento A exoneração Aconteceu A pedido Do comissionado O outro secretário Que também Foi exonerado Teria sido Uma decisão dele Pedir exoneração Na segunda-feira A governadora Já havia exonerado O titular da Secretaria De Estado De Assuntos Fundiários E apoio A reforma agrária Rodrigo Alexandre De Oliveira Fernandes Interessante Se a governadora Achava que precisava De mudanças No seu governo Por que não fez antes Para ver se melhorava Um pouco o seu governo Tá exoneração Secretária agora Não apagado as luzes Não dá para entender Você está na Globo Ok Não esqueça Dia do servidor Oficialmente Terça-feira Seria terça-feira Mas foi Foi adiado Para hoje Aliás Para amanhã Dia 31 Tá Então não esqueça Amanhã Feriado do servidor Foi transferido Para amanhã Sexta-feira Dia 31 Por determinação Da governadora Rosalba Se ali no feriado Dia do servidor Passou de terça Para amanhã E Assim como o governo A prefeitura de Natal Também transferiu O feriado Para amanhã Dia 31 Tá certo Então Em função disso A Secretaria Municipal De Saúde Informa que terá expediente Normal no dia Do funcionário público Que teve Que foi terça-feira Mas não terá expediente Amanhã Ok Amanhã funcionarão Apenas os serviços De urgência Como No caso aqui do município Unidades de pronto-atendimento As UPAs de Pajussara E da Esperança As maternidades De Felipe Camarão E Quintas O Centro e Referência Infantil Doutora Sandra Celeste A unidade mista De Mãe Luísa O pronto-atendimento De Cidade Satélite E o Hospital Municipal Dos Pescadores Ok Estou falando isso Com relação ao feriado Do dia de servidor Que ficou para amanhã Sexta-feira Dia 31 E se nessas duas horas e meia Que eu estive aqui Eu tiver conseguido Fazer você feliz Pelo menos por um segundo Já terá valido a pena Porque felicidade É um instante de vida Que vale por ele mesmo Até amanhã Fui Tchau Tchau Tchau